Eu só não quero ser aquele cara, chaco Mas esses caras do teu lado, eu tô com nada Brincava de boneca ainda outro dia, a minha garotinha Tem os peitos retos de uma menina, rodada como uma de trinta A tua carona foi embora, aonde você vai dormir Aquela garota que sobra, você devia me ouvir Devia me ouvir Nina! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tô caçando insetos Fazer um estudo científico Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim Eu só não vou tocar uma música Maravilhosa, iluminada Em homenagem às meninas, às mulheres que estão aqui Uma música que elas adoram Consequentemente, nós também É de um cara sensacional e a música se chama Só na rua, na rua, na chuva, na rua, na rua, na rua, na chuva, na terra, na rua E aí, e aí, e aí, seja... Não estou de esforço, acho que sempre é um gosto de me dizer E acho que é tão normal, que nem que sou louco Quando eu quero uma joia assim, eu já entendo a praça de mim Jogue suas mãos para o céu, e a cabeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de ter, ele vai ser sempre com você A sua churada, a sua churada, como uma casinha de ver Eu quero uma real, que nem que sou louco Eu quero uma real, que nem que sou louco Eu quero uma real, que nem que sou louco Eu quero uma real, que nem que sou louco Quando eu quero um gosto assim Eu já entendo a praça de mim Jogue suas mãos para o céu, e a cabeça se acaso tiver Além de você, eu já ia ter Que estivesse sempre com você Na tua chuva, você Como uma casinha de prazer Jogue suas mãos para o céu Na cabeça, se acaso tiver Além de você, eu já ia ter Que estivesse sempre com você Na tua chuva, você Como uma casinha de prazer Que estivesse sempre com você Jogue suas mãos para o céu E agradecer se acaso tiver Além de você, eu já ia ter Que estivesse sempre com você Na tua chuva, você Como uma casinha de prazer Que estivesse sempre com você Jogue suas mãos para o céu E agradecer se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na tua chuva, você Como uma casinha de prazer Jogue suas mãos para o céu E agradecer se acaso tiver E agradecer se acaso tiver